Sabe aquela coisa da sensualidade comigo que eu não falei? Vai ser ele! Nós fizemos o clima! Pra passear, numa pera-mar, Copacabana Noite passa tão depressa, mas vão voltar sim pra sentar Eu encontrei os amores, Copacabana Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa pra essa noite E já sei por onde começar Um bom lugar pra encontrar Copacabana Pra passear A beira-mar, Copacabana Depois um bar à meia-luz, Copacabana Eu esperei Se amar um só lugar Copacabana Copacabana Um bom lugar pra encontrar Copacabana Pra passear Pra passear A beira-mar, Copacabana Copacabana Depois um bar à meia-luz, Copacabana Depois um bar à meia-luz, Copacabana Um bom jantar, depois dançar, Copacabana Pra se amar, um só lugar, Copacabana A noite passa tão depressa, Mas vou voltar, se pra semana Eu encontrar um novo amor, Copacabana Copacabana A noite passa tão depressa, Mas vou voltar, se pra semana